Honda da Cidade, oferecimento. Luiz Tintas, onde a qualidade pinta. As Trec Linhares, tenha o controle do seu veículo na palma da sua mão. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a esta audiência, programa Honda da Cidade, pela TV Sim, canal 16.1 Linhares, para todo o estado do Espírito Santo. Que bom, hein? Ter o seu carinho, a sua audiência na Grande Vitória, Heracruz, São Mateus, você de Soretama, Rio Baranal e, claro, você de Linhares, com essa audiência maravilhosa. Vamos começar o programa de hoje, nesta sexta-feira, com informação e, é claro, prestação de serviço. Conto com seu carinho, a sua participação, a sua audiência. E, em destaque no programa de hoje, chuvas no Espírito Santo deixam mais de 200 pessoas desalojadas, situação mais grave no sul do estado. Informações sobre a Covid-19 no Espírito Santo. Governo do estado faz consulta ao Instituto Butantan para a compra da Coronavac. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Sabe por quê? É assim que iniciamos, no rádio ou na TV, a notícia chega até você. Muito bem, te convido a participar também pelo 996-224-547, 996-224-547, tá certo? Olha só, daqui a pouquinho vamos falar sobre a situação das chuvas no Espírito Santo, situação mais grave no município de Castelo. O Rio subiu seis metros por lá. Tem uma fala também do representante da Defesa Civil do nosso estado. E ainda falando sobre chuvas, mas orientando a você, motorista, a nossa equipe entrevistou hoje o inspetor Eduardo Costa Negro, da Polícia Rodoviária Federal, que deu dicas importantes para os motoristas que vão pegar as estradas neste fim de ano e neste período de chuvas. Confira! Que períodos chuvosos representam riscos para quem pega a estrada, isso é fato. Mas o que fazer diante dessa situação? Quais cuidados a população deve tomar para evitar acidentes de trânsito? Quem explica é o chefe da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, Eduardo Costa Negro. É um período em que as pessoas precisam ter ainda mais cuidado na condução dos veículos automotores. Como dica, considerando que o pavimento, o asfalto fica com menos aderência, a gente precisa ainda mais respeitar os limites de velocidade, para que não aconteça aquaplanagem, uma perda do contato dos pneus do veículo com o pavimento, com o asfalto, e respeitaram a distância de segmento, ou seja, de respeitar a distância com relação ao veículo que segue à sua frente, para que, numa eventualidade, aonde se encontrar uma poça d'água, ou uma depressão, ou qualquer outro obstáculo, o condutor tenha tempo para reagir e dirigir defensivamente. Apesar desse calorzão todo que está fazendo, o Espírito Santo está em alerta laranja para chuvas intensas. Por isso, os condutores que forem pegar a estrada devem redobrar os cuidados, principalmente nesse período de dezembro, em que a circulação aqui na BR-101 é muito grande. Sem dúvida, nesse final de ano, além disso, nós temos um incremento no fluxo de veículos, já começou esse incremento, a rodovia está mais cheia, e os condutores que, em especial, não costumam trafegar pela rodovia e resolvem trafegar nesse momento de férias, em que é muito comum que aconteça aí, períodos de sol com pancadas de chuva, que eles tenham esse cuidado redobrado. Tá, então todo cuidado é pouco para você que vai pegar as estradas, mantendo a distância do veículo à frente também, ultrapassagem só em local permitido e com segurança, são sempre as mesmas dicas que a Polícia Rodoviária Federal traz para os motoristas. Mas sempre no fim de ano, época de férias, a gente acaba, infelizmente, vendo muitas cenas de imprudência que acabam resultando em acidentes, muitas vezes com vítimas fatais. Vamos seguir falando sobre as chuvas que caem no Espírito Santo, onde mais de 200 pessoas estão desalojadas, a maioria no município de Castelo. A nossa reportagem também traz imagens do alagamento, principalmente na Grande Vitória, e depois a gente traz também a fala do representante da Defesa Civil. Olha a Grande Vitória durante essa semana, nesse período de chuvas. Confira. Em pouco tempo, na serra, choveu esperado para todo mês de dezembro. A BR-101 virou um rio. A água subiu muito rápido e pegou a população de surpresa. Já está tudo alagado, tá? Tudo alagado, tá? Quem for querer passar para o Laranjeira, em frente já está cadão, vem não, tá? Vem não que vai ficar, tá? Em Laranjeiras, a situação não era diferente. A água tomou conta das ruas. Essa loja de brinquedos ficou completamente destruída, com a força das águas. Eu estou aqui na minha loja de Laranjeiras, uma das lojas, que é onde era o Cilindranco, e está desse jeito. Eu estou aqui desesperado. Está assim, ó. Tudo debaixo d'água. Neste supermercado, o telhado cedeu e deixou os clientes assustados. Estou aqui fazendo compra, o supermercado não suportou, o peso da chuva está caindo água dentro do mercado. Vai arriscar desabar o mercado todinho, olha só. Em Andorinhas, aqui em Vitória, as ruas também foram tomadas pela água. Olha aí, comunidade, nosso bairro, como é que está, hein? Na Avenida Américo Boaz, na Praia do Canto, muita água empossada na pista. Já na terceira ponte, a chuva era tanta que o motorista tinha pouquíssima visibilidade. Olha só, muita chuva realmente, e realmente é digno de pena, realmente de dó. Aquela loja, principalmente a grande loja ali em Laranjeiras, de brinquedos, tudo debaixo d'água. E você viu aí como é difícil dirigir na chuva, as imagens também dos motoristas que passavam pela terceira ponte, tá certo? Daqui a pouco, mais informações e há expectativa. Pelo menos aqui em Linhares, tivemos uma chuva mais intensa ontem, mas de uma quantidade bem menor em relação ao que choveu na Grande Vitória e no sul do estado. Daqui a pouco, mais informações, então, sobre a situação das chuvas e dos municípios capixabas. Nesse momento, não chove em Linhares, trânsito vai fluindo muito bem, sol entre nuvens, a possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia, chegando aí a uma máxima de 26, 27 graus no dia de hoje, nesta sexta-feira. Vou para o intervalo, volto já já, tem mais Ronda daqui a pouco. De volta no Ronda, e a gente segue falando ainda sobre a situação das chuvas. A situação foi mais, está mais grave no município do sul do estado, Castelo. O nível do rio subiu 6 metros e o rio corta a cidade, o que trouxe aí dezenas de, centenas, na verdade, de desalojados naquele município. E a nossa equipe da Grande Vitória entrevistou o representante da Defesa Civil e traz um boletim atualizado sobre os principais municípios e quais regiões foram mais afetadas. Confira na entrevista. Pois é, a chuva não tem dado trégua desde esta quarta-feira, né? A gente já está sentindo os reflexos em todo o estado. Por isso aqui com o Major Sivami Reis dos Andes, que é chefe do Departamento de Resposta da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil Estadual, para passar um panorama para a gente. Major, obrigado pela entrevista. Qual que é a situação do estado nesse momento? Bom, sete dias atrás, a gente recebeu nossas previsões meteorológicas que teriam um evento extremo por essa data. Ontem à tarde as chuvas ficaram mais fortes, ficaram muito fortes. No dia de hoje as chuvas continuam fortes e sexta-feira elas já tendem a ser mais moderadas. Mas elas são relevantes ainda porque a chuva vai incidir num terreno que já está molhado, já recebeu acumulado forte nos últimos dias. Então, hoje, quinta-feira e sexta-feira, também é um dia de atenção para a gente. A gente vê no mapa ali atrás alguns municípios já em pontos vermelhos, amarelos. O que isso significa? Onde é que a chuva está concentrada? E onde são os principais pontos de preocupação? Bom, a gente tem um monitoramento feito até pelo governo federal do nível de chuvas que está caindo nos municípios. Os pontos vermelhos significam os municípios de atenção que tiveram maior incidência de chuvas. Por exemplo, o município de Serra tem acumulado 150 milímetros de chuva nas últimas 24 horas. Muito parecido com o município de Ibirassu. Já outros municípios que não tiveram uma incidência tão forte, mas ainda assim, pela característica do relevo, característica do local, população próxima aos rios, também é um nível de atenção para a gente, mesmo que o nível de chuvas não esteja tão alto nesses municípios. As pessoas que moram em áreas de rios são os grandes parceiros nossos, porque se colocam em segurança e cuidam da segurança da família. Se a gente mora perto de encostas, barrancos, vamos dizer assim, perceber que tem água minando, essas pessoas devem identificar isso como um sinal de perigo. Cerca, poste, árvore que estão inclinando, rachaduras dentro de casa, algum barulho estranho, não pense em duas vezes. Saia de casa, procure a casa de amigos, casa de parentes, e se não tiver nenhum lugar para ir, procure o poder público. Os números de emergência, 193, o Corpo de Mobeiros, 199, Defesa Civil, que o poder público vai preparar abrigos para essas pessoas que não têm para onde ir. Mas é primordial que não fiquem em casa se uma situação dessa for percebida. Está aí a orientação do Major Silva Mirres dos Anjos, que é chefe do Departamento de Resposta da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil Estadual sobre as chuvas nos Espíritos Santos. Então, previsão de que a chuva deve continuar pelos próximos dias. Estado em alerta, vamos tomar muito cuidado, seguir essas orientações, a ficar atento a esses sinais e, se preciso, recorrer à Defesa Civil. Eu volto com vocês aí no estúdio. Tá aí, obrigado, Álvaro, pela entrevista com o representante da Defesa Civil, e é o que ele relatou. A tendência é uma redução neste final de semana. Agora, a gente teve uma situação realmente aqui próximo da gente, Ibirassu, com muito alagamento também, e tem áreas de encostas também que foram afetadas em Ibirassu. Também muita chuva em Colatina. Linhares, além de ser uma planície, teve um número menor de volume, um volume menor de chuvas neste período. Sequência do Ronda com notícia boa, com promoção. Eu estou falando do Fisioforte. Fisioforte é gel, o redutor de medidas Fisioforte. Duas unidades, eu não disse uma, eu disse duas unidades por apenas R$ 49,00. Reduz medidas, diminui a gordura e muito mais. E tem também o MaxVit, suplemento vitamínico e mineral para cabelos, pele e unha. O MaxVit, duas caixas, cada caixa tem 60 cápsulas. Há R$ 69,90 as duas unidades. Aonde você encontra? Claro, na rede Descontão. Subida para o mercado municipal, centro da cidade. Os melhores preços, as melhores condições e o melhor atendimento para você. Eu disse Rede Descontão. Sequência do Ronda agora, gente. Essa madrugada, teve um arrombamento a uma loja no centro da cidade e os bandidos não fazem cerimônia. Eles chegam, atiram a pedra para quebrar o vidro e adentraram a loja. Mas, pelo que vimos, não obtiveram muito êxito. Que bom, né? Mas fica o prejuízo para a loja, para a reposição da fachada da loja. Confira na reportagem de Cris Martinelli e Douglas Souza. O que era uma porta, deu lugar a vários estilhaços de vidro. Foi este cenário que funcionários de uma loja de festas e embalagens encontraram ao chegar para trabalhar na manhã desta sexta-feira. Câmeras de vídeo monitoramento registraram o momento em que um homem para em frente à loja e arremessa uma pedra. Eram 5h30 mais ou menos da manhã os alarmes da loja soaram e a nossa vigilância já entrou em contato porque a loja tinha sido mais uma vez vítima das pessoas, andarilhos de rua, que eu acredito que seja. E a loja teve o vidro quebrado. Jogaram a pedra bem grande na porta e ela quebrou na hora. Essa aqui foi a pedra arremessada dentro da loja. E não é a primeira vez que o local passa por situações parecidas como essa. De acordo com a gerência, eles já usam algumas estratégias para poder inibir esse tipo de situação. A alternativa adotada tem sido deixar os caixas já abertos e sem dinheiro algum. Da própria rua é possível perceber que não tem nada. Apesar de não ter levado nenhum produto, ainda fica o prejuízo da estrutura da loja. E a comerciária cobra uma resposta das autoridades. Essa é algo que a gente já vem sofrendo há muito tempo. Não somos só nós. Coincide de que no mesmo dia, às vezes, acontecem outros arrombamentos, nas outras lojas. Às vezes acontece na mesma noite, tem vários lugares. E a gente sabe que são pessoas que ficam transitando na noite. E é preciso que a prefeitura ou alguém que possa resolver esse problema resolva isso. Olha que ponto nós chegamos. Terceira vez que a porta é arrombada e o pessoal da loja já deixa os caixas vazios, gavetas abertas, para que se possa notar que não tem nada. E dessa vez ele não levou nada, mas mais um prejuízo, mais uma porta que tem que ser reinstalada na loja. Por isso que muitos comerciantes já fazem já a opção, já tiram muitas vezes as vitrines e colocam já direto portas de aço. Vou para o intervalo, volto já já. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a intenção de compra do Governo do Estado com relação à vacina, 440 mil doses. O Governo do Estado do Espírito Santo fez uma consulta ao Instituto Butantan e também mais sobre a Covid-19. Daqui a pouco com o retorno do Ronda da Cidade. Olha, eu tenho um recado para você. Motorista de aplicativo, taxista, mototaxista, atenção, hein? Frota empresarial, van escolar e muitos outros meios de transporte. É isso mesmo. Sabia que você tem um jeito de circular com mais tranquilidade e com segurança? Sabe como? É o rastreamento veicular da Rastrec Linhares. Com ele, você e seu patrimônio ficam protegidos com o sistema de rastreamento 24 horas e em tempo real. Histórico de até 90 dias. E bloqueio e desbloqueio via celular. E muito mais. Tudo isso na palma da sua mão. Mensalidades a partir de R$ 35,90. Entre em contato com os telefones que estão na nossa tela ou pelo site rastreclinhares.com.br ou faça uma visita à nossa loja no Shopping Patiomix. Rastrec Linhares. Rastreamento Veicular. Seguência do Ronda da Cidade. Vamos falar agora da Covid-19. Ontem tivemos mais duas mortes aqui em Linhares. Uma idosa de 82 e outra idosa de 86 anos de idade. Linhares, então, contabilizando mais duas mortes. E o pedido, mais uma vez, é para que haja o distanciamento, enfim, entre as pessoas. Os números vêm subindo e a taxa de ocupação da rede pública e da rede privada vem crescendo bastante. E ainda sobre esse assunto, o subsecretário, o Luiz Carlos Reblin, também vem atualizando os números do painel e vem atualizando também a taxa de ocupação tanto de enfermarias como de leitos de UTI. Confira na reportagem. Pois é, né? Voltamos a registrar índices ainda mais preocupantes aqui no Estado, né? Números diários no coronavírus mais delicados. E para falar sobre isso, estou com o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin. Secretário, o Estado tem batido aí recordes nos últimos dias de novos casos confirmados. Como que a CESA tem acompanhado essa situação? O que é que isso pode refletir a partir de agora? Nós, de fato, a partir de setembro desse ano, né? Depois que a pandemia tinha diminuído o número de casos, o número de internações de óbitos, a partir de setembro o Estado começou a perceber um aumento novamente de casos do coronavírus. Isso refletiu num aumento das internações a partir do mês de outubro e, infelizmente, no mês de novembro e agora em dezembro, um aumento mais significativo também de óbitos. Isso tem reflexo em função de que as pessoas passaram a circular mais livremente. Nós tivemos uma sensação por parte da sociedade de que a pandemia já teria diminuído a transmissão, o que, de fato, ocorreu por um período. Mas, com esta flexibilização e com esta... com a diminuição dos cuidados que a sociedade passou a ter depois dessa diminuição, os casos voltaram a crescer novamente. Seria que o senhor pudesse falar um pouquinho mais sobre esse protocolo de vacinação aqui esperado por Espírito Santo? Bem, primeiro, a responsabilidade é do Ministério da Saúde. É ele quem providencia ao longo de todo o tempo que nós temos vacina no Brasil, as vacinas necessárias para proteger as pessoas. E não é diferente na Covid. A responsabilidade é do Ministério da Saúde e nós estamos aguardando a definição de quais vacinas, quais os critérios de aplicação por grupo de risco. O comentário sobre a faixa etária menor de 16 anos é porque as vacinas até hoje testadas não atingiram esse público. Então, não é nem uma questão de efeito adverso, algo dessa natureza. É porque a gente não conhece a capacidade da vacina proteger esse grupo etário. Estamos aguardando mais informações acerca disso. O Brasil ainda não definiu quais vacinas estão autorizadas a sua utilização no país. A gente aguarda isso por parte da Anvisa, que pode, a partir da autorização em alguns países por seus órgãos de controle, assim, parecidos com a Anvisa, a Anvisa que poderá, num curto prazo, num tempo muito reduzido, autorizar a aplicação de uma ou duas ou três vacinas. É isso que a gente está aguardando, porque nós estamos prontos aqui no Espírito Santo, tanto do ponto de vista de organização com os municípios e também de insumos para aplicar a vacina assim que ela for liberada. Está aí. Essa questão da Anvisa, a Anvisa mesmo já emitiu uma nota que ela não quer pressão política. Está certo, tem que trabalhar. Agora, tem também a lei que eu já falei aqui no programa, se uma, instituição dessa que aprova vacinas de outro país como China, Estados Unidos ou lá da Europa, aí a Anvisa tem 72 horas também para aprovar a vacina ou se ela não aprovar no Brasil ela tem que provar por A mais B o porquê ela não libera a vacina. Esse é um fato. Ontem, o governo do Estado fez uma consulta ao Instituto Butantan que está envasando a Coronavac, só que a Coronavac ainda falta a sua eficácia ser comprovada e a publicação final está na terceira fase ainda. Então, o Espírito Santo, o governo do Estado fez uma consulta a princípio de 440 mil doses que seria a princípio para vacinar o pessoal da saúde e da segurança pública do Estado. Apenas uma consulta nesse momento. E aí, também fica agora o aguardo do Ministério da Saúde para esse plano nacional de vacinação. São Paulo já falou que começa dia 25 de janeiro, mas ainda a vacina Coronavac não foi liberada pela Anvisa, tá bom? Gente, não há mais tempo para nada. Desejo a você um ótimo final de semana. Obrigado. Mais uma semana estivemos juntos, tá legal? Cuide-se bem. Os cuidados, a máscara, o álcool em gel, o distanciamento. Forte abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Ronda da Cidade Oferecimento Luiz Tintas Onde a qualidade pinta Astrek Linhares Tenha o controle do seu veículo na palma da sua mão.